A política de segurança pública, ela ainda é elaborada e avaliada no empirismo. E com esse Sistema Nacional de Informações sobre Segurança Pública, nós poderemos desenvolver a política, avaliar com indicadores de efetividade dessa política de uma forma não empírica, mas de uma forma técnica, não só no quantitativo, mas no qualitativo, porque aliaremos aos números, as pesquisas que nos darão a consistência para a elaboração dessa política. Para o Brasil Mais Seguro, nós fazemos o diagnóstico dos locais e esse diagnóstico, antes ele vinha da área da saúde, de todas as áreas, porque os nossos números, para além de não serem confiáveis, eles eram tardios. O que nós temos hoje com o Sinesp é a condição de análise dos convênios, dos projetos trazidos em tempo real. Isso é inédito na área da segurança, mas não nas demais formas de elaboração de política.